Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo onde eu resolvi fazer a introdução aqui dentro da Fela do Paraguai na verdade não enfrente mas vai ter roupa também nesse vídeo e quem tem dúvida pra chegar tem muita gente nos comentários pedindo pra mostrar como é que faz pra chegar do posto sulanca até o artesanato aí no final desse vídeo eu mostrei pra quem tem dúvida e assiste o vídeo até o final que lá no final eu deixei como é que faz pra chegar hoje eu vou começar mostrando aqui a galera dos eletrônicos aqui tem várias caixinhas essa menorzinha é a partir de 25 reais tem de vários tamanhos aqui e vai mudando os preços eu vou dar uma passada assim na tela qualquer coisa vocês printam tem essa daqui que é estilo radinho essa daqui fica de 60 reais olha esses bonequinho que dança aqui 30 reais 30 reais tem essas daqui que dá pra 120 120 que dá pra carregar 60 reais essas pegam microfone essa já vai com microfone já vai com microfone a maioria tem a entrada pra microfone mas tem algumas que pegam tem algumas que já tem a entrada e vai acompanhando o microfone também olha aí pra revenda já é preço de revenda já é o preço de revenda já é o preço de atacado então a atacado é a partir de quantas peças 10 peças a partir de 10 peças já entra como atacado tem ali rádio é o mesmo banco é o mesmo banco não é licença pra cá também tem mais olha esse modelinho aqui como tá bonito 80 reais 90 esse de lado pega a MFM e tem esses modelinhos aqui que eles são estilos eu tô intrigada como é bem bonito esses modelinhos assim a partir de é tudo rádio é tudo rádio você tá aqui vai mudando os preços aqui os tamanhos e tem as caixas tem as caixas maiores também essa grandona é de 470 e tem essas miniaturas também eu vou mostrar aqui o cartão tem cartãozinho de contato e tem essas daqui que dá pra pendurar gente 160 160 essas daqui você não tá bem estilosando você tem as galegas do rádio aqui na feira do importado fala com a Etienne tem aqui o zap e eles acedem todos os cartões eles chegam aqui na feira do Paraguai e bem assim bem na entradinha é bem facinho de encontrar eles galegas do importado então você tá acompanhando o vídeo aí pra mais novidades e vamos ao fim ó gente vocês tão me pedindo muito pra mostrar tênis esse daqui é de 60 reais era de 60 mas hoje tá por 50 reais qualquer um desses tá por 50 hoje né pra cá é eu já tenho esse aqui como tá bonito a estampa ó tem assim tem no preto também que tá bem bonito ó bem lindo esse aqui é um mais tradicional ó e parece ser bem confortável 50 reais esses femininos aí tem esses masculinos aqui que tá por 60 esse também é 60 é 60 reais também e tem pra cá uns sociais 50 50 reais esses daqui como tá bem bonito quem gosta de usar tem várias ó várias não de marco e tem esses meios de ilusão aqui também como tá arrumado que é estilo meu só que masculino pra lá também tem mar e pra localizar eles gente eles ficam aqui enfrentar essas lojas depois da fábrica da moda já na subida depois da do estacionamento do artesanato ó gente aí pra localizar eles também ficam aqui bem do lado da gata selvagem qualquer coisa vocês venham aqui porque ele tá sem cartão ó gente essas camisas masculinas aqui tá de 25 reais no varejo e atacado 22 bem arrumadinho e tem os conjuntos e o moletom que tá de 60 reais mas vem peça separada também no caso sai a 30 caso você queira comprar separado tem também as magalongas de 35 no varejo e 32 no atacado e tem as modas plus size de 35 reais tem as de 18 reais as regatas ó aqui mais modelo infantil e tem todos os seus preços ó tem gola polo e aqui é o contadelo tem o zap fica aqui na avenida laranja rua 34 aqui na brasilite gente ó gente tá atacado a partir de 5 peças esse banco tá com as calças bem bonitas ó tá de 58 reais bem linda tem assim rasgadinho no joelho tem ela esse estelinho mais soltinho só que embaixo não é flare tem assim toda rasgadinha aí com o bolso rasgado também ó bem linda ó gente tem os 55 varejo e 52 atacado gente ó tem a senha essa com jeans mais tradicional não mas foi com a vontade ó essa daqui como tá bem bonita ó por aqui tem mais essa essa aqui bem arrumada gente ó esse é um tamanho 38 e essa jeans aqui tá bem bonita e tem várias cores aqui do tem curto também só com short e tem as calças tradicional também ó esse no preto como tá bem linda ela fica bem ligadinha dá a impressão que é aquelas pradas mas não é tem o tradicional aqui também ó porque tem gente que não gosta dessas flare além tá bem uso fica bem arrumadinho também mas pra quem não gosta tem as tradicional também ó eles aceitam pix ó gente essas de cima é 45 e 42 no atacado atacado é a partir de 5 peças mas vocês queiram ó gente esse aqui é o contato deles e eles ficam aqui na quadra rua 8 hoje tem esses conjuntos tem aqui moletom 65 conjuntos né se for só o casaco sai a 35 reais ó eles tem conjuntos do P até o tamanho G2 ó gente eles tem do P até o tamanho G2 e vem separado tem feminino também aí o feminino é o mesmo valor o feminino é o mesmo valor eles são unissex né ó e pra cá tem outros expostos aqui ó tem short também tem tamanho infantil ó aqui esses daqui tem dá pra regular ó também bonito e lembrando ó isso aqui é um tamanho maior que você pode montar o conjunto do jeito que você quiser ó tem o short tamanho G4 aí o short moletom é a partir de quanto o short eu tenho o RN ao tamanho G4 aí o pequeno ele escreve 10 de 12 aí vai aumentando aí o maior ele é de 33 e atacado ó gente o maior é de 33 e atacado é 30 reais do G1 ao G4 e esse daqui é o contrato dela eles eles ficam aqui na fundac tem os árboles e fica aqui na quadra sem rua 20 vocês estão me pedindo muito pra mostrar como é que faz pra chegar do artesanato até o posto lancar ali atrás já é a fábrica da moda aqui é o estacionamento do artesanato o artesanato tá lá atrás depois só tá refletindo bem aqui olha aqui você só ir subindo aí tem essas lojas ó tem loja de bebê loja de roupa normal aí já vai ter alguns vendedores ambulantes já aqui ó de um lado e de outro tem loja só aí você ir subindo tem esse trevo aqui ó tem várias lojas você tá aí só ir subindo a calçada é bem focinho ó tem várias lojas pra cá ó lá do outro lado também aí vai chegar na Narcisa em Chava pra quem não é bem conhecida a loja aqui na cidade ó tem abordados e ceas Narcisa não gente nevinha enche o camo mesmo e banho ó e é só continuar subindo gente tem várias coisas que já dá pra você ir vendo os preços e comprando ó pra cá tem tem loja também e aqui essas lojas já são as lojas da Brasilite ó tem gata selvagem tem várias de brinquedo bom gente eu tô dando algumas pausas porque não precisa entrar em lugar nenhum é só seguir reto da calçada do estacionamento do artesanato e subindo ou vice-versa se você tiver descendo né se tiver vindo post sulanca sentido artesanato só ir descendo e sempre que vocês tiverem uma dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou mostrando princesa tá de quanto moça ó gente 28 reais do P ao GG tá bem lindo e tem várias cores ó do P ao GG lá em cima tem os estampados bem bonitos e com as cores bem altas tem essa estampa aqui como tá bem bonita essa daqui tem os tamanhos plus size pra cá também tem outros modelinhos outras estampas ó esse cinto também esse verde tá bem lindo tem t-shirt as vestiagens tá de quanto as blus 17 reais ó ó gente esse aqui é o instagram deles ó qualquer coisa vocês entrem em contato ó gente só é vocês e seguindo aqui a calçada pra cá também tem várias lojas tanto de bebê como de roupa de adulto ó sandália tem manequim licença tá de quanto moça 10 reais gente ó quem tá precisando esse é 12 e esse é 15 é 12 e 15 ó gente tem assim também licença viu esse daqui é de os pacotinhos é de de 10 esse é de 10 que é o GG é o GG de 10 reais vem com 6 né 10 vem com 10 peças ou com 10 peças gente ó que bom que tá precisando pra esse aqui de 15 esse prato de 15 também ó esse aqui é 15 15 reais esse é 20 esse é 15 e aquele azul é 20 ó esse aqui o azul que é 20 é é é uma dúzia ó eles ficam aqui em frente é o Adriano Baby ó e também do lado dessas lojas aqui de bebê ó ó e o manequim grande fica de quanto? isso aqui é 220 220 gente esses manequim e tem os meu corpo também né tem tem a blusa a blusa é 30 a blusa é 30 20 o bege o bege de blusa tem vários preços qualquer coisa vocês vêm aqui obrigada viu e eu vou subindo mais já dá pra encontrar várias coisinhas pra quem não conhece a feira mas sempre vocês vão deixando aí no comentário como chegar em algum lugar que eu vou procurar mostrar ó gente eu vim subindo e aqui tá o poço logo o poço logo é do lado e a feira fica aqui desse lado e até a próxima a feira obrigada aqui na esquina já é os vendedores ambulantes aqui ó já vai chegar nos portões já afundados aí quem quer vai dar certo e aí